Fala pessoal, tô aqui agora, onde, onde, onde é que eu tô? KM Motoshop, eu quero mostrar a equipe nova, quero apresentar pra vocês o Cid, e aí Cid, Cauã, e aí Vi, você já me acompanha há um tempão, né velho? Cid eu já conheço há um tempão, porque Cid já é um vendedor bastante experiente, eu já comprei muita coisa na mão do Cid. Cid, bem-vindo à família, Cauã, bem-vindo à família, eu tô muito feliz, porque tem promoção? Temos sim. Tem promoção? Então vamos começar? Vídeo do jeito que vocês gostam, estava com saudade, né, da KM, então vamos lá, vai lá Cid. Temos essa jaqueta aqui, a SW, top de linha, coisa boa, ela tem protetores no ombro, protetor de coluna, ela tem forro interno. Essa é uma jaqueta urbana, né Cid? Correto. E eu tenho, eu tenho já, eu tenho, na realidade, eu tenho aquela beijinha ali, é o mesmo modelo dessa aqui, né, a 365, né, 365. Isso, correto. Só que aquela de lá, ela tem duas versões, né, tem a 365E, que ela é ventilada. Essa é a que eu uso, galera, inclusive é a que eu tenho indicado pra vocês. Depois a gente volta pra essa aqui. E foi bem interessante o Cid ter falado, porque essa é a mais ventilada, né, isso é diferente dessa, porque essa aqui tem um forro pra chuva e essa tem, não, desculpa, essa tem um forro térmico e essa tem um forro pra chuva. E aí pode explicar aí, vai, calma, manda ver aí. Bom, essa daqui é a versão 365E, é uma jaqueta ventilada, também tem um forro interneado interno, que é removido. Sim. Usita. Removendo esse forro, elas tomam a jaqueta ventilada, tem panela de ventilação na frente, nos braços, nas costas, esse tecido sanfonado atrás do braço, facilitando a mobilidade do piloto. Ainda com proteção, né? É um alastano, né? Tem a proteção nas costas, no ombro e no cotovelo, ajuste nos braços, em dois níveis, ajuste na cintura, dois bolsos externos, um interno. E a observação é o seguinte, galera, fui eu, inclusive, que pedi pra Karine pra ela investir bastante nessa cor que é a Desert, cor areia. Vocês têm me acompanhado no canal, vocês sabem que eu uso exatamente essa cor pra gente sair um pouco do preto, galera. Preto é legal, a gente já tá acostumado no preto, mas essa cor aqui é uma cor que facilita no calor, pra gente que tá no calor, até mesmo pra você que tá numa cidade mais fria, mas que tem verão bastante quente. Então isso facilita e deixa muito mais agradável a temperatura do que você ficar usando preto debaixo do calor. E essa é uma jaqueta super ventilada da ASW, tá? E aí, como falou o Cauã, tem esse forro que é resistente à chuva, tá? Não é capa de chuva, tá, galera? Não é capa de chuva, capa, capa. Mas existe a chuva, você vai poder ir pro trabalho, se deslocar e aguenta a chuva. Deixa eu falar um pouco desse botão, desse zíper aqui, que isso aqui já salvou minha vida, calma, eu já fiz uma viagem e é o mesmo padrão da jaqueta parca, qual é o nome da parca, meu Deus? Pangea. Pangea, obrigado. A Pangea. E eu colocava meu celular aqui, cara. Dias de chuva intensa, eu colocava meu celular aqui, eu chamo esse zíper aqui, o zíper de emergência, porque na hora da chuva já coloca aqui e aqui aguenta. Então aí fica bem protegido da chuva. Coisa top mesmo, top de linha mesmo. E Cid, fala um pouquinho desse outro modelo aí, que é o 365, só que ele é uma proteção térmica, né? Correto. Ele tem uma manta térmica que mantém a temperatura do seu corpo, né? Caso em uma viagem, estiver uma chuva muito forte, você não tem portemia. Sim. Aí já é pra locais um pouco mais frios, mas tem ventilação também, né? Essa jaqueta tem ventilação, é removível, né? Correto, ela é removível, ela fica mais ventilada, sem o forro. Sem o forro. Sem o forro. E é linda. Eu achei essa cor bonita também. Eu quero sair um pouco do preto, sabe, galera? Eu quero sair do preto, então eu prefiro muito mais comprar uma jaqueta nessa cor, que é um cinza, vamos falar cinza? É cinza mesmo? Isso, correto. O cinza, tem o verde também, esse verde aí. E Mozão, uma vez, a gente fez um vídeo, Mozão mostrou o verde, e essa tá linda também. Inclusive, é a mesma cor da pangeia que eu tenho. Eu viajei, tenho uma pangeia dessa mesma cor. E eu digo, galera, a SW, sem dúvida, é uma das melhores jaquetas do mercado. Agora vamos falar de preço? Vamos lá. Vocês que estão inscritos no canal do Chico, tem quanto? 10% de desconto, pagamento a vista. Vem aqui, você tem desconto e tem atendimento bom. Seguinte, pessoal, promoção, então, pra todas essas jaquetas aqui da SW, tem 10% de desconto à vista, ou, quantas vezes dividido no cartão? 10 vezes sem juros. Sem juros. 10 vezes sem juros no cartão. Agora é o seguinte, presta atenção, senão o Karine vai me matar. Vai me matar. O Karine vai me matar. Ou um ou outro, Fih, não dá pra você ter as duas coisas, não dá pra você ganhar tudo na vida. Então é o seguinte, ou 10% de desconto à vista, avistão lá no Pix, bateu lá, ou no débito, o que quer que seja, ou 10 vezes sem juros no cartão. Uma coisa ou outra. E tem frete pra todo o Brasil. E o frete, galera, o frete é um frete padrão, tá? O preço que você vai achar lá de Magazine Luiza, enfim, é um frete que vale a pena. Então você que tá no Brasil inteiro, pode comprar através do site, tá? www.kmmotoshopbahia.com.br. Sem contar também que os nossos preços aqui da AKM é o mesmo preço que você vai achar na internet. É isso, é bem interessante isso. O nosso preço é o mesmo que a internet. Então, quem mora aqui em Salvador, né, tem a opção de vir aqui na loja para inventar o produto, ver como é o produto em perto, sentir o produto. E essa jaqueta aqui eu já conheço bastante, já posso garantir pra vocês que é uma jaqueta muito boa. Vamos passar pro próximo lá? Os capacetes, e tem aqui meu patrocinador Mormai. E ó, esse aqui, ó, é o V1, só que é a cor Titanium. Se não me engano, é aquela cor que vocês gostaram muito do capacete M1. E já tem outras cores, tá? Vocês sabem que eu tenho aquele azul e branco e vermelho. E aqui já tem o V1 nas cores preto. Deixa eu pegar esse aqui, esse Titanium aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Mostra aqui pra galera. Segura aí, Cid. E é o seguinte, esse capacete aqui, quanto é que ele tá, Cid? Ele tá por 1.179 apenas. 1.179, e aí é o seguinte, pessoal, esse capacete aqui eu viajei agora, fiz uma viagem de 2.000 quilômetros, Campinas, Salvador, usando exatamente esse modelo V1, que é um modelo escamoteável. Então você tem abertura frontal, então você levanta, e você tem viseira interna. Eu vou fazer um review completo desse capacete, bem mais completo, mas o que eu posso dizer aqui agora pra vocês, é que esse capacete, além de ser muito leve, ele foi muito confortável na viagem. A única questão é que como eu tenho muita sensibilidade nos olhos, eu achei que essa lente, ela podia ser um pouco mais escura. Mas eu conversei até com o pessoal da Mormar e eles falaram que pode ser também pela minha hipersensibilidade. Então isso varia muito da sensibilidade dos olhos de cada pessoa, tá? Porque de início eu até achei, ela não é tão escura assim, por um lado isso é bom, mas eu no uso, durante a viagem, né, viajei aí por 16 horas, no dia, né, cheguei a fazer 16 horas de viagem, eu senti a necessidade de um pouco mais, que ela fosse um pouco mais escura. Mas ó, vamos lá. Óculos interno, lembrando, óculos interno não é igual a viseira, você não pode ficar andando com isso aqui levantado também, a queixeira não pode estar levantada. Ela tem viseira, tá, cristal. Você também pode comprar a viseira, tem uma viseira Fumei, tem espelhada também, a parte, você sabe o preço, Calma, da viseira? R$119,90. R$119,90. Sabendo que é pra dar uma estética, né, porque o capacete ele já tem um óculos interno. Exatamente, só questão estética mesmo, concordo. Isso, outro detalhe dele é que o casco aerodinâmico pra te dar um maior conforto na viagem, ou seja, cortar o vento antes e bastante também. Na viagem que é muito fundamental na viagem. Outro detalhe dele também, a viseira dele é em policarbonato, ou seja, você tem a imagem real da pista, 2,2 milímetros. Galera, o que eu achei de mais bacana nesse capacete também, ó, fácil troca da remoção da viseira. Qualquer pessoa faz isso, é muito, muito fácil. Se quiser uma explicação, você vem aqui na KM e estamos aqui prontos pra poder te ensinar. Eu e o Cauã também. Cauã, mostra o M1. Esse é o V1, tá, galera? Esse aqui é o M1. Cara, eu gostei de... Eu ia pedir pra você pegar esse, cara. Eu sou apaixonado. Esse é novíssimo. Ô, pessoal, ó. O pessoal da Mormai. Eu quero esse aí. Eu sou pidão, velho. Gente. Isso é novo, hein, cara? Vamos fazer isso aqui, ó. Caraca, velho. Hoje eu vou observar que a viseira... Gente, isso tá lindo, lindo, lindo. Ô, povo da Mormai, eu quero o meu, hein? Tamanho 61. Cabeça de arromba navio. Eu acho que é 61 ou 60 o meu, viu? O pessoal da Mormai sabe. Cara, que lindo. Deixa eu ver o nome. Qual é o nome desse modelo? Deixa eu ver se tem aqui atrás. Geralmente tem... Não, não tem. Caraca, velho. É novo esse grafismo. É lindo, lindo, lindo. Eu não sabia que tinha esse grafismo. Lindo, lindo, lindo. Um ponto que eu gosto muito desse capacete. Caraca, velho. Pelo valor, ele já possui um item... De segurança, exatamente. E já a cinta jubilar é forçada no casco. Geralmente a cinta vem pelo forro, né? Esse daqui já vem forçada no casco. Cara, tá lindo esse capacete. Tá lindo. Outra coisa, pessoal, que eu adoro no capacete da Mormai, é o seguinte, ele já tá pronto pra óculos. Inclusive, tá aqui o ícone. Você que usa óculos de grau, ou até mesmo usa um óculos de sol, já tá pronto. E eu viajei, inclusive. Eu fiz uma pequena viagem com o M1, não muito longa, e eu usei óculos de sol, e cara, não senti desconforto nenhum. Não fica apertando as têmporas, nem nada. Isso, correto. É bem confortável. E ele é pronto pra você que usa óculos de grau, tá? E leveza, né? Esse capacete é muito leve. Outro detalhe também, fundamental aqui no capacete. Abre a viseira, por favor. O forro dele que é removível e lavável. Ou seja, muito prático e fácil pra fazer deembro pessoal. Ou seja, o forro dele também é com o Max. A evaporação é rápida. A secade dele é muito rápida. O capacete, além de ser linda, proporciona muito conforto. Verdade. E leve, tá, gente? Bem leve. Gente, dá pra fazer viagem e dá pra usar no meio urbano, tá? Eu tô pensando em próxima viagem fazer com o capacete M1. Eu já fiz com o V1, tá? E eu tinha dito pra... Inclusive o pessoal da Marmai, eu tinha falado pra eles que eu ia fazer uma viagem só com o capacete escamoteável, com óculos interno. Mas a próxima viagem que eu farei, que vai ser agora no primeiro trimestre de 2023, farei com o M1, tá? Vou fazer com o M1. Já fiz com o V1, tá aprovado. Farei agora com o M1 da Marmai. Um beijo pra todo mundo da Marmai. Quanto é que tem esse capacete? 699,90. Apenas 699. E a gente divide em 10 vezes sem juros. E se for inscrito no canal de Chico, 10% de desconto. Vem cá, Vi. Você vai dar 10% de desconto à vista e divide em... 10 vezes. 10 vezes sem juros. Essa viseira aqui é o mesmo preço da outra? É o mesmo preço. 120, né? 120 reais. Então, de novo, o preço... 699,90. 700 reais, né? É, 700,90. 700 reais. Tá bom. Qualquer um deles ou só esse grafismo? Qualquer M1, 700 reais. E só lembrando, o V1, tá aqui. Tá quanto ele? 1.179,90. 1.179,90. Divide em 10 vezes sem juros. 10% de desconto à vista. Tá bom? E, já sabe, né, galera? Esse aqui é o capacete que eu uso diariamente. Eu uso os dois, tá? Eu tenho tanto o M1 quanto o V1. Então, aqui é garantido. Eu tô dizendo pra vocês. Esse capacete é, além de seguro... Ah, tio Chico, vai levantar a frente se eu cair. Não, fi. Olha só como é suave. Fecha aí. Pra você ver. Olha como é suave, ó. E não tem como. A trava é muito suave. A trava da frente é muito suave e segura, tá? O que não pode... O que acontece quando eu levanto, quando a pessoa se acidenta com um capacete desse? Ela esquece de travar. Ela esquece de baixar e, ó, e travar. E aqui, a trava é tão suave. Então, você tem que tomar muita atenção e muito cuidado porque tem que travar mesmo. E verifica se tá travado. Agora, o capacete é seguro, tá? Bastante seguro mesmo. E leve pra um capacete que amanteava. Coisa top aqui, ó. Luva da X11. Que eu uso também. Coisa top. É por apenas R$110, a Blackout 2. Coisa boa. Ela tem esses protetores aqui. Essa luva aqui eu já uso há anos, cara. Inclusive, comprei algumas com você há, sei lá, uns 10 anos atrás. É sério, velho. Há uns 10 anos atrás, comprei algumas com você. Cid é um cara que já tá no mercado há bastante tempo, há muitos anos. E eu sempre usei a Blackout, cara. É coisa boa. A experiência que você tem com a Blackout é... É coisa... Ela adere bem na mão. A X11 e de luva, né? Fala aí que eu te interrompi, desculpa. Não, tranquilo. Ela adere... Assim, uma luva custo-benefício, top. Top, top, top essa luva. Zero índice de reclamação dela. É verdade, cara. E uma luva pra uso diário, né? Dá pra viajar. Eu viajei com essa luva, cara. Fiz 2 mil quilômetros viajando com essa luva, cara. Essa luva também, a gente indica muito pra quem tá começando em um das motos. Não tem experiência com luva, ou já pilota há algum tempo, quer começar a usar a luva. É na luva que você não perde tanta sensibilidade na moto. Até quem tá fazendo outra escola mesmo. Tem muitos clientes aqui que estão fazendo as aulas. Pô, eu quero começar a usar a luva. Qual é que eu uso? A gente indica é a Blackout. Pô, calma. É isso mesmo. E eu digo, mesmo quem já tem experiência, tá? Porque eu viajei com essa luva. Não precisei de luva de mil reais, nem nada disso. Eu viajei com esta luva, Blackout, tá? Só que isso aqui é o modelo atualizado. É a Blackout 2. Agora, se você quer um negócio top, Fih, tá aí, ó. Aí já é outro patamar, né, Fih? Vai lá. É de mil também, se quiser viajar. Mas aí é a insegurança extrema, né? Essa aqui é a Alpinistar, cano longo. É uma luva... Geralmente a galera pega mais pra trail, né? Motos Big Trail. Não que seja específica. Caramba. Específica. Tem gente que gosta de uma tocada mais agressiva. Sim, sim. A motos fortuna também leva essa luva. Tem que usar também com uma leve, cara. Galera, você olha assim a luva, você vê o porte lá, você vai pensar que é pesadona. Não é, cara. É bem leve. É bem leve. É isso que é... Desculpa interromper, mas eu tenho que fazer essas intervenções. E você continua falando do pessoal da Big Trail. Eu vou te lembrar. Mas é o seguinte, galera. Você olha assim a luva, você pensa, pô, cara, essa luva é pesada. E é esse o diferencial do material usado pela Alpine Stars, né? Os caras, eles conseguem fazer um produto que é robusto, seguro e leve. Isso é pra tudo. Seja pra jaqueta, protetor de coluna, luva, tudo. Fala aí, calma. Você falou da galera de Big Trail, né? Não, eu ia colocar a luva, né? Pra galera ver como... Ah, sim. Só ver o tamanho... Tá bom. É, cara. E esse é o mesmo modelo da outra, né? O mesmo modelo da outra. Pra mudar a cor. Caramba, muito legal, velho. Sistema de trava dela. É por véu? Sim. E ainda tem proteção aqui, tá? E aí, Igor, beleza? Você tem proteção aqui em cima. Tá, a gente tá fazendo vídeo agora. Você tem sensibilidade ao toque, né? Que você pode usar o celular. Só um minutinho. Você pode usar o celular. Só mostra aqui o indicador. Pra galera ver, ó. Tem sensibilidade ao toque. Acho que não dá pra mostrar. Esse tem sensibilidade ao toque nos dedos. Sim. Facilita também a movimentação. Qual o valor dela? Essa daqui tá R$1.900. R$1.99. R$1.900. É, mas aí é outro patamar. Ela realmente é uma luva top, velho. Pra você... E dura... Gente, se você cuidar, isso dura a vida toda, tá? É como o Mozão fala. Você vai fazer um investimento de R$1.000, vai dividir em 10 vezes sem juros, e você vai ter um produto desse aqui por 10 anos. Então, você amortiza aí esses R$1.000, sei lá, em 5, 10 anos. Cuidando direitinho. Cuidando direitinho, cara. Eu tenho luva que eu tenho já há 10 anos, cara. Agora você vai ficar com essa aqui. Eu vou ficar bem confortável. Legal mesmo. Vamos pra próxima aqui. Eu queria mostrar, enquanto vocês estão aí no... Vem pra cá, Cid. Chega aí. Corre pra cá. Vem pra cá. Enquanto... Eles estão em atendimento, tá, gente? Tá aqui. A loja tá operando. A gente não para, não. Eu queria que você mostrasse as jaquetas. Vamos lá. Essa daqui é uma EVO 4. É uma jaqueta top. Se você olhar, ela é estilo parca. Essa jaqueta é nova. Eu não tinha visto aqui na Caymmena. É modelo novo, né? Modelo novo. É uma jaqueta que ela veste bem. E outra. Temos ela também na numeração 5G. Legal, cara. É muito difícil você achar essa numeração. E lembrando, X11, tá, gente? X11 que tem feito jaquetas aí. Parca. Jaqueta de usurbano. Em excelência. Eu fico muito feliz porque as marcas que chegaram já há alguns anos. Hoje elas já estão aí brigando com as marcas top, tá? E essa aqui é uma parca, tá? O que é uma parca, gente? É uma jaqueta que ela é um pouco mais comprida. E ela geralmente é usada para o pessoal que faz viagem, né? Pessoal de Big Trail, pessoal de Trail, né? E não pessoal de Speed, tá? Motospeed ela não encaixa muito bem. E ela tem a característica também da parca, que tem muitos bolsos, né? E tem muitos pontos de ventilação. E além de ser uma jaqueta que tem forro térmico, forro que protege da chuva, né? Resistente à chuva. E é uma jaqueta que eu tô vendo que já tem ventilação aqui nas costas. Proteções nas costas. Ó, a proteção aqui é um alumínio isso aqui, é? Que composto é esse aqui? Parece que é alumínio, né? Isso. Já é um composto diferente. Bem resistente mesmo. Legal. Posso estar falando bobagem se não for alumínio, tá, galera? Mas parece, tá? Parece um alumínio aqui. Bem legal. E tá quanto essa jaqueta? Ela tá por apenas R$ 1.199,90. R$ 1.199,90 dividido em 10 vezes, é 10% de desconto à vista. 10% de desconto à vista. Que é inscrito lá no canal. Isso. Tem que dizer que é inscrito, tá, galera? E a venda está feita também lá no site. kmmotoshopbahia.com.br. Deixa eu pedir pra você mostrar uma jaqueta que é a mais barata da loja. Essa jaqueta é um absurdo, porque quando me apresentaram essa jaqueta, eu conheço muito bem essa marca. Eu tenho duas jaquetas dessa marca. E é um custo-benefício excelente. Eu acertei, é a jaqueta mais barata que tem, né? Mais barata, sim. Bora ver se o preço ainda é um preço louco. R$ 349,90. R$ 350,00, gente. R$ 349,90. Ela tem o forro térmico também. Gente, olha isso aqui. Forro térmico e que protege da chuva, né? Resistente à chuva. Galera. E ela é ventilada, né? Boço interno. Tem os protetores também. E com a qualidade que a gente sabe que a Racetech tem. Eu tenho duas jaquetas da Racetech. E aí eu digo, galera, pra você aí que tá... Segura aqui, se já pediu, só pra mostrar ela aberta. Você que tá com pouca grana e precisa rodar no dia a dia, pô, não tem muita grana. Quer uma jaqueta de R$ 350,00, galera? E jaqueta boa. Boa mesmo. Tá aí. Essa jaqueta, eu digo pra você, vale a pena. Eu tenho duas da Racetech. Não descosturou, não tive problema. Eu tenho uma que eu viajo com ela, que é uma... Ela já saiu de linha, inclusive. É uma Milano. Eu viajo. Você sempre me vê viajando. Parece um moletom. Inclusive, é linda. Já saiu de linha. Infelizmente, a Racetech tirou. E eu tenho uma Racetech hiperventilada. Que é uma superventilada mesmo. E eu digo, não tive problema algum com a jaqueta da Racetech. Não descosturou, não tive problema com nada. Claro que essa não é o meu tamanho. Tá maior, tá um pouquinho maior. Mas, cara, tá legal, velho. Proteções nos cotovelos, nas costas, no ombro. Tem proteção completa, né? E eu tô vendo que ela é ventilada. Aqui, ela é bem ventilada. Então, quando se tira o forro interno, você tem aí mais ventilação. Por 350 conto, galera. E ainda divide em 10 vezes sem juros e 10% de conto à vista. É isso mesmo? Rapaz, tá bom. Tá valendo a pena. Rapidinho, só pra gente chegar ao ponto. Pra gente fechar. Calça. Calça da SW. Essa calça... Eu tenho uma calça dessa. Viajei. E só me tirem a dúvida se essa calça é a 365 ou ela é uma que vem com suspensório. Essa daqui é a 365. Essa é a 365. Eu uso mais urbano, mas dá pra viajar também, tá, gente? Viaja também. É a 365. Se for igual ao que eu tenho, que é uma que tem suspensório, eu digo pra vocês. A tsunami, né? Cara, a tsunami... É, deve ser igual, né? É a mesma coisa, né? A tsunami é o seguinte. Ela tem suspensório. Galera, salvou minha vida na viagem, cara. Salvou minha vida. Mas vamos lá. Espera aí que o... Calma, vai procurar ali. E o que eu gostei dessa calça foi exatamente esse fecho aqui. Muito bom. Essa jaqueta... Essa calça, desculpa. Eu usei na viagem que eu fiz. Vem pra cá, Calma. Vem pra cá. Eu usei. E pra mim, cara, isso aqui foi a melhor coisa. Por quê? A calça, ela não ficava descendo. Ela dá um gancho aqui. Ela dá exatamente. Ela fica sempre ajustada. E vale a pena, galera. Quanto é que tá essa calça? Essa aqui tá 946, né? 946. Eu digo pra você. Vale cada centavo. Vale cada centavo essa tsunami, tá? Ainda digo. Se você puder comprar... Você lembra, Calma? Quanto é que tá isso aqui? É porque chegou aqui agora. Chegou agora. Tá. Essa tsunami... Pode me dar que eu seguro aqui, Calma. Você vai dar uma olhadinha lá. Essa tsunami aqui, galera. Essa aqui, eu viajei... Espera aí que o Cid vai me ajudar. E é o seguinte. Esse suspensório fez a diferença. Eu nunca tinha usado uma calça com suspensório. E essa calça, ela tem a conexão com a jaqueta da ASW. Então, você pode conectar. Você tem que tirar aqui. E aí, você faz a conexão, tá? Mas só que é o seguinte. Eu não senti essa necessidade, tá? Eu não precisei. Porque eu tava usando, sim, uma jaqueta da ASW. Mas eu preferi usar o suspensório. Cara, fez muita diferença. E me manteve muito confortável. A calça ficou sem descer, sem cair, nem nada. E eu, cara, eu viajei e fiquei 16 horas com a calça dessa, cara. Sem problema. Como o conjunto dessa calça é uma parca, ela fica por dentro da jaqueta. Sim. E tem proteções, tá? Isso aqui é opcional, se você quiser fazer a ligação com a jaqueta. Mas o suspensório também é válido usar. Pra tornar um conforto a mais. E só uma observação, tá? Ela vem com essas faixas que são refletivas. Ela tem um ajuste na perna, tá? Você coloca a bota, ela ajusta perfeitamente, exatamente pra não ficar batendo, tá? O vento não ficar batendo. Então, esse ajuste, ele é muito importante pra você colocar a bota, encaixar. Peguei chuva, não tive problema nenhum de entrar água. Então, assim, essa calça é uma das melhores. Vale cada centavo. Entrada de ar também, pra ventilação. É, usei também pra poder... É porque eu peguei chuva, peguei frio, peguei... Eu viajei de São Paulo pra cá. E quando eu já tava chegando em Minas, já começou a ficar calor, né? Detalhe também, ó. O... O zíper é impermeável. Náutico, é. Impermeável. Exatamente. E, gente, essa calça é espetacular. Top, top, top. Só me confirma, 365. 799,90. 799,90. E aqui, 946. Show. Tem mais alguma coisa pra mostrar? Ah, quer mostrar mais alguma coisa? Mais uma coisinha. Mostra aí mais uma. Tem mais um capacete. Sim. Quem tem seu capacete também deve cuidar. Não é só usar, guardar, não. Sim. Tem todo um cuidado com o capacete. Quando for removível, você vai lavar. A gente tem uns produtos da Motu. Ah, é, cara. Tem uns produtos da Motu. E esse é pra preservar o capacete, né? É pra preservar o capacete. Aqui a gente trabalha com o M1 e o M2. O M1 seria pra empresa externa do capacete. Sim. O M2 pra interna. Lava o capacete, sabão neutro, pá, na mão. Secou, vê algum cheirinho. Entendi. Quanto é que tá esse produto aqui? Tá R$ 55,00. Cada um? E aqui, ó. Tá vendo que é pro capacete e ele limpa a viseira também. E, ó, é interessante porque provavelmente ele deixa uma película na viseira que protege a viseira. Eu uso um produto da Motu pra minha viseira. E é um produto muito bom, tá? E esse aí, de limpeza, é legal como é que vem o manualzinho. Esse da parte interna também é muito legal porque pelo menos deixa o seu capacete mais bem preservado, né? Pra não ficar com aquele fedor terrível de capacete depois que você viaja. É que dura, velho. Porque basta você bater um pouquinho, né? Não precisa... É, duas tampadas já tá ótimo. Legal. R$ 55,00, né? Cada um. Bora fechar com mais um capacete? Vamos lá. Escolha aí um capacete desse aí que você quiser mostrar. Vamos lá, Cid. Esse daqui é o Iron, da LS2. É um capacete tricombo. É top, né, cara? Top. Fecho duplo D, que é o recomendado pra você usar em quê? Calma, fala aí também. Eu quero ver você falar, cara. Ele é autódromo, né? Só é permitido esse tipo de fecho duplo D. Calma, dá bem, meu filho. Ele é o fecho mais secundinho de todos os capacetes. Só que, como a gente é meio acomodado, a gente não quer ter trabalho. É, cara, a galera acha que não é legal, né? Ele obriga... Mostra aí, Cid, o duplo D. Só pra galera ver. Você tem que regular. Você é obrigado a regular toda vez que você coloca o capacete. Diferente do peixe micrométrico. É. A gente que... É porque é o seguinte, galera. O pessoal que tá no uso urbano quer rapidez, né? Quer facilidade. Quer facilidade. Mas eu já tive... É, praticidade. Eu já tive duplo D. Você pega a manhã rapidinho, cara. E eu lembro que, Mozão, uma vez ele me mostrou... Deixa eu só virar aqui. Isso aqui é muito importante pra quando você... Se, caso você sofrer um acidente, isso aqui é uma parte pra quem vai socorrer você, remove mais fácil, tá? Pra poder colocar o colar de proteção, pra você não mover aí a coluna, toda a parte do pescoço. Então, isso aqui é um item, é um sistema de segurança, é um item de segurança pra remoção do capacete de forma mais segura, tá? A LS2, ela sempre visa a segurança. Bastante, né? Tô vendo que tem pinlock. Um capacete... Trava da viseira, né? Viseira em 3mm. 3, né? É, um capacete completasso, cara. E leve, né? Porque também... É, é um capacete... Leve, leve, leve. Fica o custo. Fibra de carbono, Kevla e vidro. Quanto é que tá ele? Ah, é um capacete top, né, cara? 2,299,90. Você pode dividir em 10 vezes. Mas é um capacete desse, dura pra caramba, é seguro. Pra você que tem uma moto aí, não importa a cilindrada, tá, cara? Se você quer segurança e conforto. E aí vocês, aí os frescalhados aí, os frescões aí de plantão que ficam perguntando. Faz barulho, tio Chico? Ô, Fih, faz barulho, tá? Qualquer capacete faz barulho. Esse aqui pode fazer até menos. É o mínimo mesmo possível. Mas faz, viu, Fih? Se você não quer barulho no capacete, vai de carro. Tá bom? E é isso. Peraí. Vai lá. Ó, gostei. Se você se incomoda muito com barulho, a gente tem um assinante de capacete. Que é o FF800 Gustavo, da LS12. Esse não tem barulho, Fih? Não. Olha. Não é que não tem barulho, né? Mas é o mínimo possível de barulho. Esse aqui no mercado hoje, né, pela experiência daqui, da galera que vem com o capacete, vem da Filibe, vai por aí, ele tá sendo o melhor sistema de artística. Legal. Porque a espuma dele, ela é bem fechada, deixando espaçado o pescoço. Ele é um capacete em KPA. Ô, LS2, me manda esse capacete pra eu testar, viu? Você também. Muito bom. Ele possui óculos internos. Todo mundo sabe que o óculos interno é um mecanismo que tem dentro do capacete. Sim. Deixa o capacete mais pesado. Só que esse aqui, ele é um capacete em KPA. Ele é um capacete com a posição do casco em Kedula e ABS. Ele é um capacete bem leve, confortável. A vedação de ruído dele é excelente. Ele possui uma narigueira bem alta. Eu gosto disso, sabia? Eu gosto da narigueira mais alta, porque ela acaba direcionando melhor o ar quente, né? Ele tem uma trava da viseira aqui. E outra. O capacete tem uma variação de vidro máscara. Ele é quente. Esse capacete é um capacete bem feio. As entradas de ar dele tem uma ventilação bem livre. Rapaz, olha... Ô, LS2, o rapaz aqui tá quase me convencendo, viu? Só falta testar esse capacete, viu? Porque eu ainda... Não, não. Tem que experimentar na moto, filho. E outra. Ele tá por apenas 1.299. Peraí. Você tá me falando que um capacete que tem a melhor acústica, ele é mais barato do que um... Que tem uma acústica boa também. Só proposta de fé. Opa. Rapaz, eu tô gostando desse rapaz, que ele tem argumento bom, viu? Ô, pessoal, o cara é meu bom vendedor, viu? Não é papo, não. O cara tá tendo uma argumentação técnica aí. Vai lá. Isso aqui você vai usar numa viagem, né? No dia a dia, pode usar também, é válido. Aquele capacete ali, não que você não vá usar no dia a dia, mas ele é um capacete todo preparado pra pista. Performance, né? É. Capacete de volta, performance. Entendi. Então tá bom. E pra quem não conhece, o Kevlar é um material que faz aquele colete à prova de bala. Ou seja, torna o capacete em si mais leve. Mais confortável. Não significa que ele é a prova de bala. Boa, garoto. Não, eu vou testar aquilo que não tinha na capa, não. Boa. Cid, vem pra cá. Chega aqui um pouquinho. Cid, calma. Um beijo pra vocês. Obrigado aí pela participação. Vou voltar pra cá. Tá? Então, galera, aproveita aí essa forma facilitada de pagamento. Dá pra comprar no site, né? KMMotoshopbahia.com.br. E se entrar em contato no WhatsApp, pode falar com vocês dois, né? Pode sim, calma. Lembrando que tanto no WhatsApp como na loja física e virtual, nosso preço é o mesmo preço de internet. Legal, boa. O mesmo preço que vai encontrar aqui, é o mesmo preço que vai abrir, de outras lojas, outros e-commerce aí na internet. Uma coisa que eu sempre digo pros meus inscritos é porque eles têm dúvidas, às vezes, do tamanho, o encaixe, a forma do capacete. Então, vocês aqui na KMM, vocês sempre têm esse diferencial de poder orientar. Porque muitos inscritos estão em outros estados e compram aqui. E compra muito, tá, gente? E é o seguinte, você que tá em outro estado, pô, eu fico com medo de comprar, eles vão saber orientar. Esse cabra aqui tem não sei quantos anos de vender produto. E vocês já viram, ó, que o Cauã é um cara que saca muito. Então, é o seguinte, podem tirar suas dúvidas pelo WhatsApp mesmo. E eles vão ter toda a atenção e paciência pra poder orientar da melhor forma. Então, existe forma de você medir o tamanho da sua cabeça de arromba-navil. Se você é um cara gigantão igual a mim e tem costas largas e não dá pra entrar a jaqueta. Então, eles vão saber pedir pra você tirar a medida da forma certa pra você fazer a compra sem erro e receber o teu produto em casa. E correr pra onde? Vem pra KMM, motoxa, fica só assistindo. Show, valeu, pessoal.